Numa altura em que os resultados provisórios ainda não foram divulgados publicamente pelas autoridades eleitorais na cidade de Maputo, Arnamo e Afralimu, consideram-se vencedores do escrutínio de 11 de outubro. A demora na divulgação dos resultados levanta várias especulações. O Suf Moumat, em conferência de imprensa esta quinta-feira, diz que o processo eleitoral não foi justo nem transparente, acusando a Polícia da República de Moçambique e o Partido no Poder de ter manipulado os resultados. Autarquias da Matola e cidade de Maputo, de forma reconhosa, que compartilham quando os resultados estavam a dar a vitória da Arnamo, o Partido no Poder ordenou a não emissão e não entrega de atas e editais aos delegados de candidatura do nosso partido. Por outro lado, registrou-se também a presença de agentes da polícia nas mesas de votação e houve corde deliberado de corrente elétrica em várias zonas daquelas autarquias. São tantas irregularidades que aqui não cabem, mas todos os moçambicanos acompanharam e testemunharam. Fica claro que este comportamento do Partido no Poder revela desespero e perda de qualquer legitimidade para governar Moçambique. Minha senhora e meus senhores compatriotas, o comportamento demonstrado pela Polícia da República de Moçambique em cumprimento das ordens do Partido no Poder significa que não tivemos eleições livres, justas e transparentes. Todavia, nós, Arnamo, ganhamos estas eleições de forma convencente e inequívoca. Aqui agora, lamentamos o silêncio do Presidente da República perante os atos criminosos que põem em causa a democracia, a soberania e os direitos fundamentais dos moçambicanos. Equalmente, repudiamos o comportamento da Polícia da República de Moçambique na pessoa do seu Comandante-Geral, que, como se sabe, decretou um recolher obrigatório de forma ilegal e incompetente que, afinal de contas, tinha como objetivo promover a fraude eleitoral. Responsabilizamos ao senhor Bernadinho Rafael e ao Partido no Poder por todas as consequências que surgirem da fúria dos moçambicanos em poder deste lixamento e assassinato da democracia e dos princípios básicos da alternância governativa. Segundo o Suf Mumad, os delegados casos de manipulação dos resultados e incitação à violência ocorreram também nas relações centro e norte do país. Praticamente quase em todas as autarquias, a Polícia da República de Moçambique, feita de enções arbitrárias e ilegais dos delegados de candidatura da RENAM e lançou caixa lacrimogênea nas assembleias de voto para intimidar e dispersar a todos que se opunham àqueles autos criminosos. Igualmente, houve enchimento de urnas, expulsão dos delegados de candidatura da RENAM e não houve distribuição de hadas e editais. Estes atos macabros aconteceram nas autarquias de Angoste, Ilha de Moçambique, Monapo, Malema, Nacala Porto e Ripao. Os delegados casos de ilícitos eleitorais já foram participadas aos tribunais locais. Nós, desta primeira hora, trabalhamos para que possamos ter eleições livres, justas e transparentes. e fizemos o apelo que queremos eleições pacíficas, ordeiras. Mas não é aquilo que aconteceu. É isto que eu mencionar aqui. Agora, o que vir a acontecer, a própria polícia vai ter de tomar em conta, na medida em que foi a polícia que a patrinhou o partido no poder para que pudéssemos ter esses problemas. Olha, veja só, nós tivemos aqui na cidade de Maputo, falta de energia, as tantas horas, naqueles sítios onde a Renama estava ter bons resultados. E quem é responsável disso? Quem pode ser responsabilizado? É porque o partido Ferrolimo orientou a eletricidade de Moçambique para que pudesse deixar aquelas zonas sem energia. Isto é uma grande irresponsabilidade da parte da eletricidade de Moçambique. E aí